Oi gente, então hoje eu vou trocar as meninas, não sei nem que eu tô fumando pó, mas aqui ó, não tem nada É só pra mim fazer o vídeo mesmo, entendeu? Vou ver a reação delas, eu chamei a Débora aqui pra me falar um negócio pra ela Aí eu vou sentar aqui e esperar ela, acho que ela já tá vindo já O que é que tem que entrar com a tua mão? Não tem nada E ela, o que é que tem em tua mão? Não tem nada Fala o que é que tem, tu tá escondendo aí por quê? Não, o que é que tu tá escondendo? O que é isso aí? Nada É o esquerdo? É o esquerdo E tu vai fazer o que com o esquerdo dentro do quarto? Eu tava tentando fazer o fogo Mas o fogo daqui da casa vem automático, só ligar a boca e apertar o negócio, eu preciso de esquerdo Mas eu tô com essa esquerda Pra quê? Pra quê do que a esquerda, amiga? Você quer automático? Eu vou usar automático, eu vou usar a esquerda Poxa, e por quê? Porque sim Porque é que nem a esquerda não Deixa eu ver 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 aqui Nadia, o que é isso aqui? Nadia, ela quer um pote, Nadia Não, não E é que tu tá Tu tá com um pote, Nadia Mudou não O que é que tu faz com isso aqui, criatura? Porque tu tava fumando isso aqui não, né? Tava não Eu tava só segurando Tu tava fumando isso aqui não, né? E por que você tava escondido? Porque você tá aqui dentro do quarto, trancada, brancada, com a porta fechada Sendo que você não tava fumando isso aqui Por que eu tava... Por que tu tá com isso aqui? Tu, nega, não sabe disso aqui não, né? Eu vou contar pra ela Eu vou contar... Não é nada não Eu vou contar pra ela aqui, Neu Não é nada não Corre aqui, Neu Não é nada não Não é nada não O que é? Tu não tá vendo não, é? Tu percebe? Me dá isso aqui, me dá O que é? O que é? O que é que Nadia tem na manhã, não? O que é? Dá, Nadia, me dá Não O que é, menina? Neu, tu não é que eu pode, não Tu é cego, olha isso aqui O que é que eu pode? Mais considerado uma vepe que fume e prejudica a saúde E a pessoa vai até morrer se brincar Ela tava fumando E ela, em princípio, tava fumando E ela só tem, tu tem outros anos Cidade já só tem 12, é 12? 12 anos e tava com pó de, nega Pra que tu tá pegando isso aí, sua desorientada? E ainda quer fumar, mas tu tá com isso aqui não, nega Olha o dedo, sabe dessas coisas? Me dá isso aqui? O que é que eu tava fumar? O que é que tem? Por que que a delegacia tá prejudicando os adolescentes? O que é que tem, né, nega? É só um pouquinho, tá Quem tem é, nega Se não tem, vai fritar, não Não, 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 não Toma Foi formado Toma Como tá fumando isso aí não? Como tá azedo, vai pro mato Puxa boa Tá parede, porque ele não vai fumando isso aí Nem que eu não vai dizer nada Não vai ligar, não Eu vou contar isso aí pra ela até Não, 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 não Meu celular não sei cadê não O cara sempre é macho Eu gostei pra ver Cara, isso pra você jogar a porca Eu ia fumar isso aí todo dia Vai buscando Tu ia fumar esse pó de todo dia Tu tá ligando a luta, menina É comida agora Tu ia fumar Todinha Ele foi caro que eu comprei Comprei Antes de um Entendeu? Tá nem comprando Desde o dia que eu tô comando isso aí Desde o dia que eu vou fumar mais Vai que eu vou comprar outro Tu vai comprar Tua mãe não vai mexer Eu vou falar E ali foi caríssimo Pode ir pra sair eu É caríssimo É caríssimo É caríssimo É caríssimo É caríssimo E por que tu não compra Um pacote de salgadinho E um litro de refrigerante Ou então alguém que dá a mão Me senta comendo Bebendo Sim E aquilo ali não é de comer? Aquilo ali não é de comer Eu não vou buscar nada não Aliás, tu quer nada Se tu pegar Eu faço até pra aquilo ali Quero ver tu fumar alguma coisa Ah, mas é só do que fazer Vai crescer, só tem 12 anos Não vou buscar Eu entrei aqui Que eu ia mostrar o negócio pra ela No meu celular Só que eu não encontrei o meu celular Eu entrei aqui pra dizer Parece que eu não encontrei meu celular E aí ela tá escondendo o negócio Eu pensei que é bisqueiro Ela disse que ia pra acender o fogãozinho Eu caí na real Que não era pra acender Porque o fogão dele é automático Aí depois eu vi que é no sleep E aí ela tava fumando Dizendo que ela tava fumando Ô bicho desorientado Eu quero ver o oito Vai, ela tá até viciada Vai lá Alguém tá viciada Tô viciada Não posso ficar mais Não, não sei fumar Viu ali Vai lá pra cá Vai Tô doidinha Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou pegar o meu telefone Vou ligar com a mãe dela Vou ligar Vou ligar Eu vou ligar Liga Liga Pode ligar Liga Pode ligar Pode ligar A vida da mãe É do pai dela Eu tenho certeza Que a gente sabe disso aí não Vou ligar pra tua mãe Pode ligar Vou ligar pra tua mãe Agora E agora? Cadê o pai? Vou ligar pra teu pai Não, liga não Liga não Vai não Pode ligar Menino Vou ligar eu Tomara que não ache também Eu vou ligar agora Como é que pode? Vou buscar meu Vem pra agora Tu não vai buscar nada não Vai dar tudo Não vai buscar lá Você não vai buscar Vou buscar Você não vai buscar não Você não vai buscar nada não Cadê o meu celular? Não sei não Eu não tô ouvindo ela ter escondido não Vi não, não vi não Eu quero meu celular viu Não, não vai pegar celular não E o meu não sai de vida também não ó O meu sumiu Eu quero meu celular E eu quero meu celular Vamos ligar pra tua mãe Tá aqui ou pai? Não, não, não Vou ligar não Ligue, nega Ligue, ligue Vamos ligar Não vou ligar não Eu quero meu fake Meu Deus do céu E vejo menina Vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Eu vou fechar Não, bebê Como foi que essa Eu vou inventar Que eu vou conhecendo lá Eu acho que ela vai ficar sabendo Eu acho que ela vai ficar sabendo Tá muito errada Não, bebê Aqui ninguém não Não tem nem um bebê aqui não Quem é que usa essas porcaria aqui, Nadiel? Pelo amor de jeito Tem, eu acho que ele tem Tem um bebêzinho Tem um bebêzinho Era só o que faltava De inventar De fumar E ainda E ainda logo com o bebê Que é pior que o cigarro praticamente Tem um bebêzinho Tem um bebêzinho Aliás, vocês não tem nem o pior dos dois Vou passar meu celular Tá envarando aqui Vamos ver se eu acho Cadê a chave? Vai passar meu celular Não pode ficar nem a noite Não pode ficar nem a noite Não pode ficar nem a noite Eu não vou ver Vontadíssimo Vontadíssimo Tá só me falar bem Que eu vou pegar a câmera deixando Por eu Por mim pode ligar Por eu ligar Vocês não vão achar o celular mesmo? Eu fui de bom Eu vou deixar Eu vou deixar o celular mesmo Eu vou deixar o celular mesmo Eu vou deixar o celular mesmo Não sei nem devido falar de vocês Vão ligar não Vocês não vão achar? Eu vou deixar o celular mesmo Eu duvido Não Bora Pode ir buscar meu bebê Porque eu não mandei outra Eu já quero meu bebê lá fora não Bora meu bebê Meu filho Eu não vou pegar o bebê não Eu não vou gastar o bebê não Você vai pegar a câmera depois Você vai pegar a câmera depois Olha Nossa Nossa Natiello Se tudo que tu for ver lá Tu for botar em prática minha filha Olha Eu sei até fazer pelo nariz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Como é que chama Você vai passar uma bolinha É daorinha Eu não vi Eu não vi Daorinha 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 Quando tua mãe sabe é disso aí Daorinha vai ser quando tua mãe saber E teu pai saber Vai ser daorinha mesmo É perfeita É que tu não fuma Tu vai te comer Hum Fumei não Falei Titinha Bixão besta Fome Ela foi muito pegar mesmo Fome Fome Titinha Titinha Só inventa o que não presta Meu bem Nega Ela disse que sabe até dragar Nega Eu quero passar lá Não Ela disse que sabe até dragar Nega Eu entrei fazendo o nariz Fazer isso aí Fazer isso na lista Diz que aprendeu isso aí Eu disse que foi no Tik Tok Fiz ela Parágrafo dela É uma vantagem Uhum Eu aprendi É massa demais É que você tá com a vergonha Ó E tem isso aí Márcio vem meu jeito pra levar Daorinha meu celular Minha Não vou até não falar de ninguém não Daorinha meu celular pra vergonha Não vai lá Não vai lá buscar meu bebê Vai Vou dar um Vai lá Vai lá Deixa eu dragar pra vocês Vê como é que é Pra que ela possa Tragar que a mãe nem quer Mas eu vou saber como é que draga Eu sinto vocês 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 É daorinha Vou caçar meu celular Vou caçar meu celular e já vou ligar Eu vou nem vir aqui mais bater papo com vocês Bora lá Tem outro celular Eu sinto vocês Eu sinto vocês Eu sinto vocês Eu sinto vocês Você não quer ver Que draga Ô vontade Oi gente Caíram minha gente Tava vendo aí Ela jogaram meu vape fora rapaz Meu Deus Tô entendendo que é aquele ali Misericórdia Tava vim aqui e vocês não viu Vocês são beta viu Tá só pra galera Gente deixa um like Se inscreva no canal E ativa a notificação Pra vocês não perder nada E espero que raive mais viu Elas amaram gente Tchau Tchau